Para quem não sabe, é possível ganhar dinheiro correr atrás da bola. Neste caso, você deve estar a perguntar-se quanto ganham os jogadores de futebol em Angola. Então, o salário mínimo de um jogador angolano é de 18 mil dólares, que é muito, muito, muito pouco. Todos nós sabemos que a economia do nosso país é muito baixa, muito fraca, então isso afeta muito o Ministério do Desporto, os jogadores e as equipas. No Campeonato de Futebol Angolano, também já existem jogadores que fazem muito dinheiro, salários acima de 5 milhões por mês. Então, separei 5 jogadores que foram mais bem pagos da temporada 2019 e 2020. O primeiro é o central Pirolito, de 26 anos, que atualmente joga na Académica do Lubito. O mesmo recebeu um salário de 200 milhões de quanzas por ano, ao entorno de 16 milhões por mês. É muito dinheiro. Em segundo lugar, está o lateral esquerdo Paiso, de 28 anos, que atualmente está a jogar no clube militar 1º de agosto. O mesmo recebeu um salário de 200 milhões de quanzas por ano, ao entorno de 16 milhões de quanzas. Eri Nilsson, que é o jogador de 23 anos e atualmente atua no clube tricolor Petro de Luanda, recebeu um salário de 300 milhões de quanzas por ano. Algo equivalente a 25 milhões de quanzas por mês. Também do clube tricolor, o avançado Yano, de 27 anos, recebeu um igual salário de 300 milhões de quanzas por ano. Algo em torno, como já vimos, de 25 milhões de quanzas por ano. Agora, o jogador que eu acho que vocês todos conhecem é o Ari Papel. O mesmo que agora atua no clube do Ismael Nils do Egito, quando estava no clube no meio de agosto e recebeu um salário igual a de 300 milhões de quanzas por ano. Algo equivalente a 25 milhões de quanzas por mês. Os jogadores, dentre os cinco jornalistas, Yano, Ari Papel e Eli Nilsson, são os jogadores que estão no top 3 da revista Forbes Angola. Dos jogadores mais valiosos do campeonato angolano. Então, infelizmente, como vimos aqui, os jogadores angolanos não fazem assim tanto dinheiro comparando com os jogadores de outro país. Como é o caso de Cerset, Messi, Neymar, Modric e outros. Confira aí o salário destes jogadores agora. O salário de um jogador angolano durante um ano não chega a um salário diário de um jogador que vimos agora. Então, como vimos, correr atrás da bola também dá muito dinheiro. Então, se você acha que tem muito talento ou tens algum talento, vá já para uma escolinha perto da tua casa. Vá lá, treine ou talvez você pode ser o próximo Mano Torras ou o próximo Ari Papel. Espero que você tenha gostado do vídeo. Muito, muito obrigado por ter assistido até o final. Se não é inscrito, se inscreva no canal. Se inscreva no like, comente. Eu sou o Tine, eu sou o Ramalho e até a próxima. Tine, eu sou o Tine. Tine, eu sou o Tine.